Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Talvez seja a primeira vez que você esteja recebendo esse vídeo aqui. Primeira vez, né? Está chegando agora. Então, deixe-me apresentar. Meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo vídeos diariamente, posto esses vídeos todos os dias às 6h45 da manhã no YouTube, IvanSaraiva7. Talvez você esteja aqui no YouTube, talvez você esteja em outra plataforma, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, não sei aonde, certo? Mas é aqui a base e eu quero convidar você a se inscrever no canal, a fazer parte dessa família. Aqui todas as pessoas de todas as crenças são bem-vindas. Aqui nós deixamos de lado o preconceito e nós acreditamos que aquilo que nos une, ou quem nos une é muito maior do que aquilo que porventura nos separe. Então, a forma como nós pensamos pode ser diferente, mas se você ama Jesus, o seu lugar é aqui. Se você quer ter uma espiritualidade mais singela, mais simples, mas sem perder a profundidade, o seu lugar é aqui. Seja bem-vindo, você que é católico, espírita, você que é evangélico, aqui não tem placa de igreja, aqui existe Jesus e a palavra do Senhor. Tenha certeza de que Deus não vai te abandonar. Fique comigo até o final desse vídeo, eu quero fazer uma oração por você, pela sua família e com você. O texto para reflexão está aqui no Salmo 9, no verso 10, que diz o seguinte, Eu quero chamar a atenção para o jamais, jamais é nunca, never, como o pessoal diz, jamé, jamais Deus vai abandonar você. Mas Ivan, eu sou um desgraçado de um pecador, bem-vindo ao clube, eu também sou um desgraçado de um pecador. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, ué, você sabe o que eu fiz? Ah, mas a minha vida, ela é, eu só errei na minha vida, eu só fiz as pessoas que me amam sofrerem. Pois é, amigo, o evangelho é para você. Se você está triste, chateado com você mesmo, você está a um passo à frente de milhões de pessoas que acham que está tudo bem com elas, que elas são demais, que elas são um ru, maravilhosas, perfeitas. Sabe, tem gente que é tão pequena que ela oprime os outros com a vitória delas. Você tem ideia do que é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todos nós sabemos que o melhor regime alimentar é o vegetariano. É o melhor regime que tem. A gente sabe que quando a gente come carne, a carne fica em estado de putrefação 72 horas no nosso estômago até fazer digestão, tem toxinas, a gente sabe que essas carnes aí estão todas cheias de hormônio, a gente sabe disso. Aí a pessoa, seja lá quem for, ela consegue dar um passo e ela consegue largar a carne. Mas ela é tão pequena que ela começa a oprimir aqueles que ainda não conseguiram vencer. Consegue ver o tamanho da pequeneza? Aí você vem me dizer que você é pecador demais? Porque reconhece que não é ninguém? Quando a gente reconhece que a gente é pó, aí é que nós começamos a imaginar um futuro e uma esperança. Porque enquanto a pessoa acha que está tudo bem, como é que ela vai ser transformada? Está tudo bem, está tudo certo. Ah, ela vai para a igreja, não come carne, não faz isso, não faz aquilo. Ah, está tudo bem. Então não tem espaço para transformação. Mas quando se apresenta a qualquer pessoa como um pecador, um miserável, Deus vem e acolhe, e abraça. E diz, eu sei que você é assim, filho, que bom que você é assim. Lembra-se da oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus jamais abandona. Deus não abandona o soberbo, porque Deus quer transformar esse coração, o orgulhoso. Deus vai atrás, busca. Mas Deus também sabe da nossa pecaminosidade. Ele não vai nos abandonar. O texto é lindo. Não sei se você sublinhou esse texto. No Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que o buscam. Busca o Senhor no dia de hoje. Não importa o teu nome. Não importa o que você fez. Busca o Senhor. Ele não vai te abandonar. Jesus Cristo disse, Aqueles que vierem até a mim, de modo algum lançarei fora. Ele não vai lançar fora, mas vá buscá-lo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Faça isso, amigo. Onde você estiver, a qualquer hora do dia ou da noite, Deus vai recolher, vai cuidar de você, vai te limpar, vai te promover a um status de maravilha, de pureza, de grandeza espiritual. Tenho certeza disso. Se esse vídeo te abençoou, vem aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, compartilhe esperança. Um grande abraço para você e vamos juntos orar agora. Mundoso Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque o Senhor não nos abandona. Se existe alguém aqui se sentindo o pior dos pecadores, mostre que o teu sangue é suficientemente poderoso para limpá-lo de todo o erro, de todo o pecado. Devolva, Senhor, a esperança, a alegria e, sobretudo, a certeza do teu amor. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.